Olá pessoal, está começando o nosso programa Fique Por Dentro, hoje nós estamos em seminário diferente, porque nós estamos aqui com um grupo grande da diretoria, a gente acabou de fazer uma reunião e achando legal todo mundo participar do programa dessa semana, nós temos muitos assuntos que foram se acumulando na semana, mas nós vamos nos concentrar basicamente em dois aí no próximo programa a gente trata das outras coisas, que estão dando muito, está tendo uma demanda muito grande, então hoje, até esqueci de apresentar, nós temos o Rádio Macri, que é o vice-presidente do sindicato, o Lídio, da nossa Secretaria de Aposentados, o Evandro, que é o nosso diretor jurídico, a Diléia, que cuida da parte da CIPA, da relação do trabalhador, o Carlão, que aqui também já gravou com a gente muitas vezes, a Valéia, que é a nossa secretária-geral, o Lino, diretor de Relações Sociais e o Marcio. Então, hoje, ao invés de fazer uma apresentação, a gente tem a tempo apresentando todo mundo. E vamos tentar fazer um programa aqui bem dialogado, para a gente poder ter um pouco a noção do que está acontecendo de uma maneira mais ampla na cidade, da questão da redistribuição aí, da redistribuição da guarda, né? Porque parece que essa semana começou para valer as unidades a respeitar as áreas, as áreas aí que foram, que foram distribuídas, né? Então, isso vai ser um dos nossos assuntos. O outro assunto é, tem a ver com essa redução aí nas vagas da diária. Ontem, né? Nessa quinta-feira foi o dia, o primeiro dia de inscrições e nós recebemos muita demanda, né? Teve muita reclamação, então, para a gente sentir um pouco como é que tem umas coisas por aí. Mas eu queria começar falando primeiro da reestruturação. E queria ouvir aqui dos colegas, né? Como é que está sendo na prática? Porque o governo, ele vendeu para a sociedade que a reestruturação vai ser uma coisa muito boa para a cidade e boa para a guarda. Que colocar as unidades nas mesmas áreas dos batalhões e tal, isso vai facilitar a vida, vai facilitar o nosso trabalho. Será que vai mesmo? Lá atrás, quando foi anunciado, a gente colocou um texto no site, logo que falaram disso, antes mesmo da edição no decreto, trazendo a nossa preocupação para esse tema. Que a gente até entende que é importante que tanto o Estado quanto o município ocupam a mesma área, mas que deveria ser o contrário, que deveria seguir a lógica da destruturalização do município e não o município seguir a lógica da distribuição da PM. E agora está colocado em prática e vamos, né? A gente já começa a perceber aí, como é que está na sua. Então, eu queria começar com vocês aí, que estão na ponta, que estão lá, tendo que rondar e tudo mais, que processam um pouco. Como é que foi essa primeira semana aí? Como é que vocês estão sentindo? E se isso tem condições de ligar ou se vai ser muito difícil de dar certo. Tem Salino, Valéria... Eu falo, assim, pela área do Comando II, o antigo Comando Leste, as proporções que as áreas ganharam nas antigas circunscrições das escritórias regionais. E nós não tivemos esse mesmo ganho na questão do efetivo, do nosso material humano, do nosso suporte motorizado, de acordo com a abrangência dessas áreas. Um exemplo bem próximo do São Mateus, por exemplo, ele está com cinco unidades de Céus. de São Mateus. A área de São Mateus ficou enorme. Ele mediu no Matarazzo, está com três ou quatro subprefeituras. As áreas aumentaram. O tamanho da área é o mesmo, mas a responsabilidade circunscricional, ela aumentou em demasia. Tanto que nós temos hoje postos da MOCA, que estão dentro da área do Comando II, o antigo Comando Leste. E o nosso pessoal não houve esse ganho na questão da força de trabalho. Colombo, eu encorçaria mais uma pergunta para o Lígia Cristiano. O Lígia Cristiano. O Lígia, a Guarda Civil, originalmente, tem um grande cliente, que é as subprefeituras. As subprefeituras continuam distribuídas geograficamente por distritos. Como está dando? Porque provavelmente haverá unidades que terão duas, três subprefeituras do mesmo área territorial. Como está ocorrendo? Ela deve ter tido algumas demandas já nesse início. Deu para sentir alguma coisa? Só para completar isso. E tem subprefeitura também que, dependendo da rua, ela vai ter que pedir apoio para uma inspetoria e, se for do outro lado da rua, para outra inspetoria. Como vai ser gerenciado isso? Você, como inspetor, que deve sentir muito as demandas que vem do Comando, como será gerenciado? Nesse primeiro momento, eu meço um pouco da antiga distribuição e a atual. Como eu disse, o que era a Espetoria Regional de Emelino Macarazzo, pega. Porém, o guarda que trabalhava em São Miguel não tem o conhecimento da área, da urgência da área total de Emelino Macarazzo. A gente está tentando que uma abanição de uma antiga área apoie a outra. Já na área da IT-25, que fundiu Itaim Paulista com São Miguel, nós temos ali a Coventura de Jardim Helena, que é totalmente desconhecido para as equipes Itaim. Normalmente, na área restrita à área de São Miguel, nós conseguimos ter uma viatura, o que fica muito difícil, está muito difícil fazer esse gerenciamento. Na prática, a gente sempre manda uma viatura da área atual, junto com a área antiga, para poder fazer esse intercâmbio, mandular a viatura. Eu recebi também, essa semana, uma reclamação. O que o menino me falou? Parte da área da Capela de Socorro agora é de responsabilidade do que era a Espetoria de Parelheiros. Então, Parelheiros já era grande e ficou maior ainda. Só que ele me atentou para uma coisa interessante que demonstra como a guarda está sendo gerenciada. Não consegue pensar a coisa como um todo. que os postos passaram para a Espetoria de Parelheiros, mas as metas continuam contando para a Espetoria da Capela. Foi esse exemplo que ele deu e ele queria saber como é que fica o prêmio de desempenho, como é que fica a coisa nisso, que é uma maluquice. Eu até queria aproveitar o teste, que eu deveria ter falado no começo, mas nós estamos gravando na sexta-feira e hoje é o último dia do inverno. E até agora não chegaram as blusas que foram compradas, mas o nosso comando não conseguiu fazer a coisa básica, que é pedir as blusas no prazo para chegar nas pessoas. O inverno acabou e não conseguiram entregar a blusa com o efetivo que se formou e não recebeu blusa até hoje. É vergonhoso isso, é duro isso. O senhor não preveu que entregar somente na primavera? Nós avisamos, nós avisamos antes, nós cobramos antes. Nós nos reunimos com o comandante e ele deu a palavra dele que até o dia 9 de setembro seria entregue. E hoje é 21 de setembro, que já estava tarde, dia 9 de setembro. Já era fora do prazo. O povo já tinha sido colocado para fazer revista no frio e na chuva lá, em pleno inverno. Mas ele deu a palavra dele, de que até o dia 9 de setembro essas blusas estariam aí. Nós pedimos também que nós já pensassem nos vestimentos do verão. Temos até algumas sugestões, isso já no início do inverno. Lá em junho talvez chegue, né? No ritmo que vão as coisas. Mas é que eu não podia esquecer isso. Eu deveria ter falado no começo, mas eu queria voltar para o tema da reorganização, porque eu acho que isso vai ser muito pano. Eu queria perguntar um negócio para você. Você de novo vai estar andando bastante lá. Mas uma coisa que até eu ouvir um pouco é o seguinte. A cidade de São Paulo está do mesmo tamanho. O efetivo da guarda está do mesmo tamanho. As unidades foram reestruturadas nos seus tamanhos. Então uma unidade ficou muito grande, outra sumiu, outra aconteceu. Mas o efetivo continua os mesmos nas unidades. Como é que está para cuidar de uma área que é diferente, que as pessoas não conhecem direito ainda. Com o mesmo efetivo que era para cuidar de uma área mais respeita. Pegar o que me lembro de cabeça aqui. Eu falei de paredeiros. Mas pegar, por exemplo, Perus e Pirituba. É uma unidade só agora. Nem sei como é que estão as coisas lá. Mas você pega Tiradentes ali. Que era uma área pela subprefeitura da cidade Tiradentes. Agora eu sei. Você até me correu se eu estiver errado. Mas a inspetoria de Guaianazes está dentro da área da Tiradentes. Exatamente. Está dentro da área da Tiradentes agora. A inspetoria de Guaianazes é um posto da Tiradentes. E trabalha nesse problema. É. Como Guaianazes também de Itaquera. Então, infelizmente, toda a mudança é traumática. A pessoa se preocupa com o novo. Mas, infelizmente, na Guarda Civil, além de traumática, as coisas são feitas de maneira não ser planejada. Porque o efetivo é o mesmo. Não foi feito milagre. Não tem equipamento. Fazer uma comparação, equiparar as unidades com as companhias. É. Praticamente. Os batalhões, né? Os batalhões. São as companhias. Beleza. As companhias nos batalhões. O apoio que o público militar tem. É. Muito grande. Perto do nosso. Para desenvolver as mesmas funções. Ou mais. Então, está sendo muito complicado. Um problema sério que está refletindo na DEAC. Porque você, ao se inscrever, opta pela área. Mas você tem que se deslocar para uma unidade para assumir o serviço. Pegar a equipe. E se deslocar para um posto. Então, infelizmente, a administração pública coloca tudo a cargo do servidor no prejuízo. Porque é o deslocamento imenso que a pessoa tem que fazer. Com o seu carro. Para ir assinar em uma área. Para poder trabalhar em outra área. Isso é muito complicado. Para nós, já foi atualizado a lista dos postos. Às vezes, ficou a mesma quantidade de postos. Na unidade que estou lotada. Continuou praticamente abrir postos a serem rondados. Isso não mudou. Porém, a área aumentou muito. E, Guaianazes pertence... Assim, o prédio está dentro da área da cidade de Tiradentes. A prefeitura regional de Guaianazes agora pertence à cidade de Tiradentes. A inspetoria de Guaianazes já foi... Um planejamento do organograma já saiu errado. E ela está... Deveria estar... Vai cumprir a área de atuação de Itaquera. Então, ainda tem muitas inconsistências. Tem muitas coisas erradas. E, assim... Nas reuniões... Com o comandante. Onde deveria estar mostrando toda essa área de atuação. Explicando. Falando que espera do efetivo. A gente não teve isso. Não foi apresentado. O comandante da unidade, na reunião dele, ele trouxe um mapa. Ela demonstrou para o efetivo ali local. Mas tem muita gente que não conhece a abrangência toda. E, infelizmente, nós vamos ter que aprender na prática. Quando tiver um chamado na outra área, você vai ter que... Porque nós tentamos chegar... Mesmo com pouco recurso, atender com excelência. Então, chama-se. O deslocamento vai ser muito maior. E nós vamos ter que aprender na raça. Desenvolver na raça. Que é o que, até hoje, né? Se faz com o efetivo da guarda. Me parece que é um problema que realmente demanda um certo tempo para ajustar. Demanda um certo tempo. É complexa essa ameaça. O problema é que está em uma corporação que ela é gerenciada por pessoas que compram blusa para chegar no verão. Comprar, né? Comprar contenedor solar para chegar no inverno. Se fosse gerenciada, melhor gerenciada, talvez não tivesse funcionado. Porque o decreto saiu há alguns meses. Em abril. Em abril. Em abril. Em abril. Em abril. Em abril. Em julho, julho, agosto. 75 meses. Em abril. 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 Já tem 32 anos, não é possível que o nosso pessoal não adquirir experiência para fazer uma mudança tão complexa dessa, fazer a toque de caixa. Qual é a intenção de fazer uma mudança dessa tão rápida dessa forma? A questão toda que a gente está vendo aqui, de repente, não é um problema de política pública, é um problema de gestão. Se tivesse entregado essa política pública para uma gestão mais séria e mais célebre, talvez já tivesse resolvido o problema. E assim, a gente está acabando falando de dois assuntos, a causa de frio e a estruturação. Mas em relação à estruturação, será que houve um estudo, pensamento, porque nós continuamos com aquela quantidade do efetivo? Uma área enorme que tem três viaturas e você não tem capacidade para atender as demandas da sua área, por conta de somente três viaturas, em dois ou três empregados, muitas vezes vem apoiar o centro, presta apoio para as espetorias vizinhas em operações, sempre com aquele mesmo efetivo? Então, será que foi pensado antes de implementar? Porque querem fazer comparação, mas nós não temos equipamento, nós não temos pessoas. Como desenvolver? E as ordens de serviço, elas não param. As ordens de serviço não param, as ordens de serviço continuam, as demandas são terríveis, nós não conseguimos atender. Hoje, ao sair da unidade, estávamos recebendo ofícios para pedir apoio para um evento que agora o Aianazes recebeu, mas, tecnicamente, cidades-giradentes têm que cumprir. Então, será que foi pensado antes? O tipo de serviço é o mesmo, não é isso? Tipo de serviço é o mesmo. Não mudou nada. Então, por que se o serviço é o mesmo? Qual a necessidade de fazer essa rede de serviço? Essa coisa é que, na verdade, o que eu vejo é criar um sistema híbrido na prefeitura. Todos os serviços municipais são distribuídos por distritos. Como está previsto na lei orgânica, não é? Está previsto na lei orgânica. No intervalo aditivo. Volta, vamos lá. Retornando. Bom, retornando, eu quero que você fique por dentro. Só para concluir o que a gente estava falando no bloco anterior, o que dá para perceber é que tem um problema sério de gestão. A reestruturação, como foi feita, sem seguir a lógica da digitalização, do nosso ponto de vista, ela já está errada. Mas fizeram. E tiveram cinco meses para organizar. Cinco meses. Talvez, ao invés de ficar tirando fotos que se preocupassem mais nos fatos, o resultado fosse mais efetivo. Porque tiveram cinco meses. Cinco meses a partir do momento que saiu o decreto. Porque antes ainda teve. Mas vamos mudar de assunto para a gente falar de um outro problema que a gente está tendo, que está pegando mais ainda nos trabalhadores, que é essa coisa da redução dos postos de DEAP. Então, todas as unidades aí receberam a determinação para reduzir em 20% os postos de DEAP. Nós mandamos um ofício para a SOP, perguntando por que ele estava reduzindo, como é que seria isso, de que maneira isso seria feito, como é que ficaria o guarda para se inscrever. E eles deram uma resposta lá bem curtinha, com a folha de informação. Eu não sei por que as pessoas respondem o ofício com folha de informação. O pessoal não aprendeu isso ainda, mas veio da SOP, uma folha de informação. Mas, de qualquer maneira, eles disseram que não, que só tiraram os postos que são... Notímos. Isso, que são ansiosos, que as pessoas não se inscrevem e tal. E na quinta-feira foi o primeiro dia de inscrição. E as informações que a gente tem pelas demandas, e aí vocês vão poder dizer que estavam lá na conta, que foi o caos. Teve um colega que... Primeiro que é o seguinte, para reduzir em 20%, será que todas as bases têm 20% de ansiosidade? Para ser 20% em todas elas? Porque eu imagino que se tem ansiosos... Uma deve ter 30, na outra deve ser 0, na outra deve ser 20, mas eu recebi demanda de colega que teve que se inscrever para 10, e só conseguiu se inscrever para 12. Eu queria que vocês dissessem um pouco como é que está isso, Rádio Marcos, você que está lá no fundão lá de São Mateus, e eu sei que você acompanha isso de perto, como é que foi lá ontem as inscrições? O que que... Primeiro, o que que reduziu lá? Quantos postos reduziram? Se foi 20% e se eram postos que tinham inscrição, que não tinham inscrição? E como é que foi a inscrição do povo lá ontem? Foi fácil ou difícil? Acho que no primeiro momento ontem, o sistema ontem deu uma congestionada lá. Eu acho que é natural o primeiro dia, acho que falta um pouco mais de organização lá, do BTI, não sei quem é que mexe com o sistema lá. Mas, pelo menos lá em São Mateus, as unidades que foram minimamente, não estão mais no sistema, não tinha realmente um... Nós não tínhamos pessoas que realmente preenchessem essas vagas. Pelo menos lá, é o que eu posso falar de São Mateus e algumas unidades. São Mateus sobrava lá? Sobrava lá. Mais do que 20%? Mais do que 20%. Ok. Então, eu achei até estranho. E vamos aguardar aí uma resposta do... Que o ofício ficou um pouco vazio. Eu entendi que o ofício ficou um pouco vazio. Faltou uma resposta melhor para o efetivo. Porque eles estão em dúvida. Estão achando que não vão ter mais esse ganha-pão. Né? Porque o vinho odiou o chefe. A gente vai... É um ganha-pão que a gente precisa. Porque sim que vem um por cento, né? Para quem esperava 55, né? Que o RTP fosse para 180. E para 90 não dá. A DEAC vai continuar sendo uma coisa importante, né? Eu recebi uma retomação de um colega, de uma certa unidade. A pessoa faz um rateio das vagas da DEAC. Vamos dividir. Fazendo doação. Porque tem gente que não consegue fazer nenhuma inscrição. Aqui fica essa pessoa lá por 5,25% de aumento. Assim é a DEAC. Como que vai resolver isso aí? É, então. Será que algum vídeo vai resolver? Como é que foi lá? No mercado municipal, recebeu a reclamação do mercado municipal, que eram 8, agora são 4. No mercado municipal de onde? O mercado municipal de São Paulo. Ah, era para oito. Era o mercado. Era oito vagas passaram para 4. A chave de torreio daqui era 8, diminuiu para 4. E agora eu tive uma informação que só tomou 2. É, então. Então é isso, né? Porque quando você se inscreve para a área, você não tem como se inscrever para um posto específico, exceto as contas utilizadas. Então, é falar que estavam sobrando vagas para aquele determinado posto. Porque é um sistema que, né, o pessoal que cuida do DEAC, que faz os apontamentos dos postos. Então, assim, tem mais postos do que servidores. Tudo bem, pode ser. Segundo a informação que também tivemos, as unidades puderam tirar alguns postos que não se preenchiam. Porém, em outras unidades, vagas que as pessoas estavam acostumadas com uma quantidade de 10, 20 vagas, reduziu-se e tem demanda. Então, por que isso está acontecendo? Então, vou pedir para você que nos assiste, mande para a gente, se teve problema na sua unidade, quais problemas que tiveram, se você conseguiu se inscrever para todas as que você queria, se conseguiu nos lugares que costuma fazer. Porque eu fiquei imaginando, Valerio, um negócio que a gente falou anteriormente sobre a restituração, e veio muito claro para mim, a questão, principalmente lá da Zona Sul, porque as coisas são tudo muito distantes. A espetoria, que é a de Parelheiros, ela é lá no fundão, e agora ela ficou com parte do que era da Capela. Então, algum posto que é da Capela, agora pertence a Parelheiros. Aí a pessoa vai ter que ir lá em Parelheiros para assinar, e às vezes para ir para um posto que é do lado da espetoria da Capela. Como em Goianás. Tem que ir lá na Tiradentes para assinar para puxar da escola que é do lado da espetoria de Goianás. Tem que ir na cidade de Tiradentes assinar para puxar o cemitério de Taquera. É. É, então. O prejuízo do combustível. As duas coisas, essa reestruturação sem muito critério, e essa coisa da diária, é uma demonstração da maneira, show de bola, como está sendo gerenciada a instituição. E não dá. É feito por profissionais que estão no alto escalão, que tem mais. Mas no Facebook está bonito. Aguarda tarde. Está redondinho. Está bom. O que é isso? Desde o início da fala do Radimak, já há mais de seis meses, porque faz muito tempo que nós começamos a trabalhar, assim, reiterar o pedido de liberação do sistema de Teac, para que coloque um link para que o profissional possa, no só resgüência, acessar daquela área restrita. é possível ser feito por algum motivo embarrado dentro da nossa instituição, aonde dificulta o serviço da administração, porque tem dois computadores, ou três computadores que funcionam, aí vem pessoas que vão no próximo da unidade, aí você vai marcar a reação para alguém, para um amigo seu, porque tem que ser dentro do sistema da base, do sistema de AAC, da intranet, e aí fica congestionado, porque aquele monte de, assim, volume de pessoas procurando inspetorias, atravando o serviço da administração, porque a administração também não tem máquina suficiente, muitas vezes nós percebemos que o pessoal da unidade teve que parar o seu trabalho para o outro poder responder uma ordem do tempo, e até hoje não tem resposta, infelizmente, da mesa, do comandante, porque é uma questão que poderia ser resolvida aqui dentro, desse link, onde nós podemos, olha, vem o comunicado, cada um vai poder acessar da sua casa, do seu celular, e aí evitaria esse transtorno terrível que acomete as unidades, e a gente vê, às vezes, esses colegas se degladiando por conta de um sistema que é, para nós, liberado para fazer a AAC. O comando vai dar uma solução, não é? A comissão de acompanhamento da AAC para dizer como é que vai ser as inscrições, mas provavelmente. A gente, eu quero entender com essa redução também dos números, blogs, da AAC, os demais companheiros. Algumas unidades, elas tinham uma AAC de Honda com viado motorizado, perfeito. E pelo que eu tomei conhecimento aqui, pelo que alguns colegas nos ligaram aqui hoje à tarde no sindicato, não existirão algumas leis da cidade, mas a Honda UBS, que é de vital importância. Por quê? Porque as diretores das unidades do Rio de Janeiro e da manhã, ó, nossa unidade está sendo furtada, acabaram de roubar o carro do médico, do enfermeiro. E eu quero entender o que vai acontecer agora, porque se não vai existir mais em algumas áreas da cidade de São Paulo essa Honda UBS, como é que vai ser feito isso? Mas não era ocioso. a gente vai. O volante pode ir para a gente ficar é uma coisa ociosa, né? Quem não quer dizer no livro do bate-baca, novamente, você ficar, o bateio, minha esposa trabalha no AMA, nas malestras, a gente só uma coisa, não vai todo mundo aí tomar pra ela no hospital. O que que acontece? Esse AMA e outros pais não tem serviço de vigilância no turno. não tem aquele vigilante que fica lá. Não tem vigilância no monitoramento eletrônico também. Onde que vai ficar isso? Vai depredar, quando chegar à direção um diazinho para trabalhar, a roubar, e ninguém consegue saber no mirar. É a guarda, pelo menos ela inibia a presença. Sim, sim. Como rondante, você pega o livro da TA, que é uma realidade, o livro da unidade, você vê que só 20 TA que está rondando nas UBS. Não tem ronda da viatura diária, porque a viatura diária está sempre apoiando, está fora de área e está fazendo outro... Está lá na porta do comando, fazendo policiamento de pistola que não entregaram ainda. Então, infelizmente, no chafariz, no muro... Duas da ala, só cinco de cada vez. Então, nós vamos deixar nós cinco na graféria, você está doido. No chafariz, no muro, em portas de terminal, em locais que poderiam ser cobertos com bombas. Então, é uma realidade em muitas unidades, e somente o diário que está tendendo esse turno alto. Ok. para a gente não ficar muito extenso, nós vamos voltar nesse assunto, mande para a gente, vamos fazer outro intervalo, vamos voltar com as perguntas que os colegas vão mandar na semana passada que a gente não respondeu para a gente não deixar os colegas sem resposta. Olá, companheiros da Guarda da Sifra Metropolitana Aposentado. É para você. Principalmente, os nossos amigos, os valorosos amigos que trabalharam por anos e se aposentaram pela aposentadoria especial da Emenda 39. O sindicato, pedimos para os senhores, o sindicato pede para os senhores que entrem em contato com o sindicato ou vem no evento do dia 5, que nós temos algumas informações para passar, não é para cá os alunos, vocês possam ficar despreocupados, ninguém está chamando vocês para trabalhar. É só para dar uma orientação em que pé está a questão da declaração de inconstitucionalidade dessa Emenda 39, para deixar os senhores a parte. Bom, retornando com duas informações. A primeira para os candidatos do concurso que eles estão perguntando bastante sobre a próxima chamada. Nós estivemos na Secretaria essa semana lá no RH conversando com as pessoas. Não tem a data de quando vai ser a publicação, mas a parte tem sido na primeira semana do mês. O que eu posso dizer é que falou em 1.287 e vai ser chamado agora até o 1.433. Isso só será o nome chamados, acabaram as modelos do concurso. Então, os colegas já começam a preparar a documentação, tiram as certidões. Hoje, um colega aqui com problema com a certidão que ele conseguiu tirar, está tendo dificuldade, então, não deixa para a última hora. Se não tem pendência no Cade Municipal, senão ele não consegue entrar. Então, é que tem contato aqui com a gente para dar uma checada nas coisas. Se quiser imprimir alguma coisa aqui, pode vir aqui também utilizar aqui o nosso fichado, senão a vontade. tomar um cafezinho na nossa nova máquina. Agora, outra informação aqui são para os nossos colegas aposentados aí. Está aqui o Lívio, que é o nosso diretor de aposentado, para organizar um evento aí que você chamasse os colegas para vir. convidar os colegas aposentados aí para participar do dia 5 de outubro das 14h às 16h, para participar da roda de conversas, certo? A nossa diretoria aqui, presente, está lá, e descontrair e tal, saber, né, o apoio que a gente pode dar na possibilidade, certo? De informações, como que vai dar, e a desvantagem, e a desvantagem, o que o sindicato pode dar, os companheiros aposentados. Bom, agora nós temos aqui uma série de perguntas, né, que os colegas nos mandam, né, que o pessoal nos manda, e, né, das outras, né, que nos manda lá. Bom, a primeira aqui eu já respondi que foi do Marcos Paulo, né, que ele queria saber sobre, sobre, as chamadas e tal. Então, Marcos Paulo, você está acima do 1.400, vão ser chamadas pessoas acima do 1.400, você vai ter essa chamada agora, vai ter uma chamada em novembro. né, aí acaba, aí precisa ver se vai chegar, ele não colocou a classificação dele aqui, mas eu espero que seja 1.401, 1.410, né, para isso, mas se você tiver até o 1.400, porque tem que fazer essa próxima chamada. O Cosme Ferreira, ele faz uma pergunta aqui, sobre falta abonada, se é direito ou fica a critério da chefia? Né, e ele pergunta também quando vão uniformizar o efetivo com padronização. Desculpa, risada, mas é que a gente falou, o pessoal não está conseguindo entregar a blusa, como frio, não consegue entregar a blusa. com relação a sua outra pergunta, na verdade, a falta abonada é um direito, porque ela está prevista com a legislação, mas ela é a critério da chefia, ela não é uma obrigação, né, não é dever do chefe abonar a falta, ele pode abonar até 10 faltas no ano, poder significa que ele pode, não pode abonar 11, mas ele pode abonar 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 4, 3, 2, 1 ou 0, não é, não é uma obrigação, o que vai fazer ele abonar é o critério de cada chefe, quando tem um critério estabelecido, global, é o critério de cada chefe e tem que ver na relação com a unidade, ok, mas não é uma obrigação, não. O David Paulo, ele faz uma pergunta sobre a DIAR, que ele gostaria de saber se dentro do horário está incluído os deslocamentos e remanejamento. Bom, boa pergunta. A ordem interna 004, ela é que trata disso. O remanejamento é possível, ela prevê a possibilidade de remanejamento, então se você vai para um, se você se inscreveu para um posto e o seu parceiro não veio, existe a possibilidade de você ser remanejado. Você assume na unidade no horário de início da jornada, vamos supor, uma jornada das 14h, 22h, 14h, você tem que estar na unidade e a ordem diz que você tem que encerrar o seu horário no posto. Então, se é das 14h, 22h, 22h, você vai encerrar no posto. Porém, não pode existir de você uma obrigação de você retornar para a unidade para trazer documento ou assinar o outro qualquer coisa fora do seu horário de jornada. Então, se te exigirem que você tem que retornar na unidade para levar lá o RAS ou ter que assinar, e normalmente só está voltando um, só volta o mais antigo ou alguma coisa assim, tem que ser antes das 22h, eu tenho esse exemplo que eu estou dando. Então, tem que ser dentro da jornada. Então, vamos supor que você está lá em 4 pessoas no determinado posto das 14h, 22h. Passou isso 4h das 14h na unidade, vão para o posto e às 22h, um pouco antes das 22h, um sai e retorna a unidade para fazer a assinatura, para entregar o RAS, os demais 22h no posto vão para casa, é assim que funciona a DEAC. E existe a possibilidade de remanejamento. Ok, eu te faço só um apontamento. gente, se os chefes obrigarem a você sair do posto da DEAC no horário do que o Marcio está falando de Ticosal não se executeu, não desculpe, não saia no horário e quando você chegar lá pede para o Antônio anotar o horário e peça a hora extrapolada para eu daria a minha mão de sorte em um quinto. E aí, vamos ver o que a gente não está resolvido. O que a gente não pode obrigar. Ok, vamos para a próxima pergunta que está, gostei bastante, já está ficando mais comprido, a outra pergunta aqui é do Anderson, já falando um pouco disso, ele está questionando sobre a ordem da SOB 2148 para diminuir as vagas em 30% e tal, e aí ele fala ainda mais agora, ele lembra uma coisa importante, ainda mais agora que está próximo da formatura que vão sair mais ou menos 300 guardas e aí ele acrescenta a maior bagunça que está acontecendo na escalada de ARC que nos pegou de surpresa no meio do mês e estão mandando para tudo que é lá do pessoal ele faz um apontamento bem longo mas ele traz uma coisa importante você reduzir os postos da ARC mas vai aumentar mais a demanda porque o pessoal que está saindo que vai sair da academia o pessoal sai tudo animado para fazer de arco o pessoal está novo está na fase vai ter mais gente aquele colega que só conseguiu duas vai ter que disputar agora com mais esse pessoal que vai sair quando ele sair porque estão prontos mas não tem uniforme que não conseguiu entregar o uniforme até hoje e os guardas poderiam estar na rua gastando dinheiro público lá porque eles estão recebendo salário mas não conseguem produzir porque faltou gestão porque não tem gerenciamento porque falta comando mas vamos para a próxima pergunta a Miriam Santana ela está perguntando são duas perguntas sobre os reajustes que foram anunciados uma ela está tentando entender o piso a questão do piso que hoje é 1656 ela quer saber se vai aumentar o avô de suplementar ou não essa é uma pergunta e aí o Márcio José Lopes ele faz ele fala o contrário ele está bravo porque diz assim deixa eu ver se eu entendi bem quer dizer que um GCM iniciante da carreira terceira classe vai ter os mesmos rendimentos que um C com 15 anos de trabalho pode isso se for verdade temos que questionar o nosso comando eu acho que tem que questionar o comando mas também não acredito que um terceira classe vai ganhar a mesma coisa que um C de 15 anos porque a composição dos vencimentos consideram várias coisas padrão RTP aí o padrão de um EA no OTC tem que ter três quinquenhos e tudo mais isso altera isso faz parte da renda mas e também nós não podemos então se o terceiro da classe ganha menos resolve o nosso problema porque aí ele não vai ganhar a mesma coisa o problema não está no que o terceiro da classe está ganhando de aumento na verdade na elevação do custo o problema está no real custo pequeno que o comandante ontem no vídeo dele disse que era muito bom que era um show de bola há muito tempo não se tinha tido um aumento tão legal que não é verdade porque em 2016 nós tivemos 10,23% de aumento no padrão você é a grande custola aí da antipaesa está escrito no alenso é mas no facebook tudo é legal mas enfim a questão está no aumento que todos os outros tiveram não no terceiro da classe com relação a pergunta da mira do abono sim o piso sobe de 1.656 pelo que eles apresentaram o projeto ainda não foi para a Câmara tem que ser um projeto mas eu estou acompanhando não sei o projeto está lá para 2.180 então o que vai alterar é o valor do abono suplementar e a Diz e Ceci ela faz uma pergunta bom dia eu gostaria de saber sobre as próximas promoções se haverá mudanças nas populações valorizar a faculdade que tem menos esse questionamento servirá para orientar e sanar as dúvidas do efetivo do qual o trabalho para ter isso desde já até isso e tal vamos até falar um pouco sobre isso Marcos realmente houve uma proposta essa proposta é causa de surpresa uma associação pegou mandou para o comandante uma proposta de alteração no decreto 5.795 que reglamenta a pontuação da carreira o comandante pegou a proposta de madrugadinha às 5 horas da manhã endossou com a mesma justificativa que estava no site da associação e mandou em caráter de urgência para a secretaria o banquinho tinha que alterar só que a proposta até se muda absurdos tudo bem querer valorizar a atividade tudo bem querer discutir a pontuação dos cursos mínimos superiores mas a gente não pode triplicar um e diminuir o outro pela metade por exemplo porque aí vai causar distorção então existe a proposta o comando mandou para a secretaria e o secretário falou que ele vai formar uma comissão para discutir esse assunto quando isso vai sair não dá para saber porque ainda não nos posicionaram sobre se vai ser essa comissão quando vai ser essa comissão que vai ser tratada a gente já sabe que vai ser a discussão desse decreto mas se não tem previsão nenhuma de sair esse ano ou sair no próximo ano ou sair na semana que vem não dá para a gente não conseguir ainda pontuar quando vai sair até exato com essa palavra que está ocorrendo aí é só um pouco de então Denise para você poder orientar o seu efetivo é o seguinte oficialmente não tem nada em discussão o que tem é um processinho ser colocado pelo comandante lá sem discutir com ninguém e aí é como o negócio do RTP começou uma coisa gigantesca sem discutir com ninguém fazendo a tarefa que não lhe cabia e nós vimos no resultado que chegou e aí tentou fazer a mesma coisa com essa questão aí da da carreira assim tudo pode ser discutido não tem problema mas tem que ser discutido tem que ser debatido de maneira que as coisas sejam aperfeiçoadas e não que elas voltem para o passado né porque se a gente não tomar cuidado a gente volta lá para 2004 em que nós ficamos 10, 12 anos parados no mesmo lugar mas hoje não tem qualquer discussão oficial de alteração das coisas quando tiver a discussão que ela for aberta e nós vamos participar dela aí nós vamos chamar as pessoas para a gente fazer discussão como a gente sempre fez e vamos ver o que a gente defende que seja alterado se defende que alguma coisa seja alterada qual o tipo de alteração como é que tem que ser para onde tem que ir né mas por enquanto para se promover uma alteração para que valha para o próximo ano até porque o sistema precisa ser parametrizado e demora um ano até agora não conseguiu parametrizar o sistema para resolver o problema dos terceiros clássicos que sofreram acidente de trabalho e o dinheiro está um ano esperando para passar para a segunda classe não consegue porque não consegue fazer a conta do tempo dele porque o sistema não está parametrizado imagina fazer esse tipo de alteração no sistema então essa é uma discussão que pode e deve ser feita tem que ser feita com tranquilidade com juízo com maturidade sem emoção né de maneira que possa permitir que as pessoas continuem evoluindo na carreira como tem acontecido nos últimos anos tivemos promoção em 2016 tivemos promoção em 2017 tivemos promoção em 2018 vamos ter em 2019 né a coisa está fluindo está andando então não acredito não tem porquê não existe razão nenhuma para que tenha alteração para o próximo ano eu sei que o programa dessa semana ele ficou bastante mais longo do que o que das outras espero que você tenha tido paciência de assistir até o final nós voltamos na próxima semana curta, comente compartilhe se inscreva no canal do Youtube clica no sininho porque você recebe assim que o vídeo for pro ar e na próxima semana nós voltamos com não e só lembrando que se próximo porque nós não temos como saber de tudo o que acontece na guarda se na região da sua unidade de votação tiver alguma situação semelhante com o que foi gravado no Arcos de Jandaia denuncie denuncie que nós vamos até você nós vamos ajudar que seja tomada providências para que o serviço do servidor seja menos doído penoso porque é uma questão de gestão e nós já foi comprovado por ações que dá para ser melhor os profissionais do Marcos de Jandaia tem mais de 20 anos eu queria fazer um agradecimento ao inspetor o inspetor da Vila Mariana eu não vou falar o nome dele pode falar se não dá certo você tem que falar o inspetor da Vila Mariana se ele resolveu um bom trabalho eu acho que vai ficar lá é capaz que tirem capaz que tirem mas a meritocracia o médico deve resolver resolver o problema mas se funcionou é capaz que tirem do jeito que o tomando vai é capaz que tirem está funcionando bom mas enfim foi bem arrumado pela Valéria se tiver algum problema está sofrendo alguma coisa a gente tem recebido reclamação do Poloé né do Poloé lá da Ponte Estalhada do Raio Olímpico da Raio Olímpica aliás precisa ver se o comando já descobre o que quebra os vírus né vai divulgar ou não vai divulgar o que que está quebrando os vírus lá da Raio Olímpico ou vai continuar pondo a culpa nas costas dos guardas nós já sabemos nós já sabemos o que quebra os vírus viu vamos ver se vai divulgar ou se vai ficar assim mas de qualquer maneira muito obrigado pela sua audiência até a próxima semana com o nosso programa Fique por Dentro Fique por Dentro